E aí pessoal, tranquilo? Então, esse aqui é o nosso vídeo de comemoração dos primeiros 100 inscritos do canal, que é um número extremamente considerável para um canal que está aqui há menos de 5 semanas, falando sobre Linux debaixo do capô, falando sobre escovação de bits, scripts, que não é assunto que interessa a todo mundo, e mesmo assim a gente conseguiu juntar essa galera muito bacana em tão pouco tempo. Então, eu só tenho a agradecer a vocês e em vez de fazer o, sei lá, o Draw My Life, ou então 10 coisas sobre mim aqui no canal, o que a gente vai fazer para comemorar é um vídeo mostrando o sistema que eu uso, que é o Debian City. O Debian City, aliás, que levanta muitas questões por aí, muito debate, porque ele é a release unstable do Debian, ou seja, ele é o Debian instável. Então, antes da gente prosseguir, eu só queria lembrar que esse vídeo é apenas o meu ponto de vista e a minha experiência como usuário desse sistema. Eu não sou desenvolvedor do Debian, eu não faço parte do projeto Debian em nenhum aspecto, sou apenas um entusiasta e utilizo o CID há três anos, sem nenhuma ocorrência de qualquer problema, sem nenhum problema, nenhum tipo de engasgo que, sei lá, me fizesse perder um tempo absurdo para resolver, nada que não tivesse acontecido, por exemplo, também no stable ou também numa versão LTS de outras distribuições por aí. Eventualmente, ao longo de dois anos você usando a distribuição, você vai ter uma encrenquinha ali, outra encrenquinha ali, aqui, que você vai resolver pesquisando, enfim, vai dar o seu jeito. E não foi nada diferente disso, durante esses três anos, usando o Debian CID, ou o Debian Unstable. Então, é a minha experiência. Não é para dizer que esse é o jeito certo, ou que é assim que você deve usar, ou que você deve usar o CID igual a mim. Não, não é nada disso, só durante a minha experiência. Porque o CID realmente não é para todo mundo. O CID, ele tem algumas características que exigem cuidados um pouquinho diferentes, não a mais, mas um pouquinho diferentes que você teria com outras distribuições mais chamadas estáveis, ou de suporte de longo termo, e cada um vai dar um nome de acordo com a distribuição. Mas o CID não é para todo mundo, se você quer estabilidade, não é o seu caso. Se você pode lidar com alguns problemas técnicos, talvez seja. Se você quer lidar com alguns problemas técnicos, perfeito. Se você quer testar coisas que estão chegando, as novidades todas, perfeito. Você sabe que isso vai ter um preço, mas essa é uma coisa que eu acho que vale a pena você experimentar. Está ok? Mas, minha opinião. E outra. Olha, vendo isso tudo aqui, é bom você saber que, no final das contas, o CID não é nenhum bicho papão. E eu vou mostrar isso para vocês. Para entender um pouquinho o que é o CID, vamos começar com o nosso primeiro slide. Que é esse camaradinho aí. Esse aí é o CID do Toy Story, que é o personagem que vivia quebrando os brinquedos todos. E nada mais adequado para dar o apelido da release unstable do Debian, do que alguém que vive quebrando. Porque, afinal de contas, a release unstable, e vocês vão entender porquê, ela foi feita para quebrar. Por isso que é errado, ou impreciso, o pessoal que diz que o CID é um acrônimo ainda em desenvolvimento. Porque o CID não foi feito para ser lançado. Ele não é uma distribuição que vai... Não é, por exemplo, um beta ou um alfa, como no caso dos lançamentos do Ubuntu, que você tem lá a versão 18, agora seria 19 e 10. A gente não chegou lá e tem um monte de versãozinha no meio tempo. Nesse meio tempo aí. Que é release candidato, é beta, é alfa, beta, e vai chegar lá na distribuição. Não é esse o caso. O CID é uma distribuição pronta, 100% feita para mudar o tempo todo. É por lá que vão entrar os novos programas, esses novos programas vão ser usados, a base Debian em si vai começar a mudar, está entendendo? Então, ele é uma distribuição em constante modificação, em constante atualização. E por isso que ele se enquadra perfeitamente dentro daquilo que se chama no Linux de uma distribuição rolling release. É um lançamento constante. Por isso a gente não pode dizer que o CID é o acrônimo de ainda em desenvolvimento. Porque não tem um alvo final, um ponto onde esse desenvolvimento acabaria, vamos dizer assim. Ele é simplesmente o nome desse personagem. Para entender melhor onde se enquadra o CID no esquema do Debian, a gente vai ver o ciclo de desenvolvimento. Eu já deixei preparadinho aqui para você. Olha só. Dessa linha para baixo é o Debian. Dessa linha para cima é o mundo aqui fora. Onde o desenvolvedor vai lá e cria o programa Full, ou então atualiza esse programa Full. E aqui do lado do Debian, o mantenedor que curte esse programa, ou então que adotou ficar cuidando de trazer esse programa para o Debian, ele vai chegar, vai pegar o código fonte ali do desenvolvedor, vai compilar na sua máquina que está rodando um Debian, e vai empacotar isso e mandar para, evidentemente tem todo um processo, eu estou simplificando, ele vai mandar lá para o FTP do Debian. Esse programa que ele fez pode entrar em dois lugares. Ele pode ir para o Unstable, que é o nosso caso aqui, ou para um puxadinho do Unstable, que é o experimental. Só para abrir um parênteses aqui, o experimental não é uma distribuição completa, como é o caso do Unstable, Test e Stable. Então, ele depende, na verdade, ele só tem alguns pacotes, e ele depende de uma distribuição completa para funcionar. No caso, normalmente se usa o experimental com CID, ou Unstable. Então, isso aqui é só um detalhe, porque no experimental vão entrar realmente os programas que estão em estágio alfa, ou que podem apresentar problemas muito sérios. É uma decisão aqui do mantenedor esse tipo de processo, e também de quem controla lá o que entra ou não nos repositórios do Debian. Mas é só para saber que existe. Porque distribuição mesmo, no sentido de ser completa, e ainda com algumas aspas, porque a gente vai ver daqui a pouquinho, começa aqui, Unstable, Testing e Stable. Unstable, dessas três releases aqui, ela é a imutável. Por isso que o nome dela sempre vai ser CID. Imutável no sentido de que ela já é uma distribuição, ela já está fechada, mas ela está sempre mudando em termos de versões, mas ela nunca vai ter um outro lançamento. É isso que eu quero dizer. Ah, um dia vai ser o Unstable, Stable. Não, não tem isso. É o Unstable do 1.0, 2.0, não. Ele sempre vai ser Unstable. Por isso que o nome dele sempre vai ser CID. Já o Testing, que vocês estão vendo aqui em laranja, ele vai ter um nome que vai variar de acordo com o próximo lançamento. Por exemplo, hoje o Stable é o Buster. No próximo Stable vai ser o Bullseye. E onde é que esse Bullseye está sendo trabalhado? Aqui, no Testing. Então, olha que interessante que é esse funcionamento do Debian. Eu acho isso um barato. E uma das coisas mais legais, realmente, que tem dentro do Debian é o ciclo de desenvolvimento. O Unstable vai receber sempre coisas novas, ele vai ficar mudando, etc. 20 dias depois, ou 20 dias depois, não. 2 a 10 dias depois. Depende da situação. Coisa de uma semana, normalmente, atendendo alguns critérios aqui no Unstable, essas coisas podem passar, esse programa pode passar para o Testing. Essas versões novas ou programas novos, elas podem passar para o Testing. E quando chegam no Testing, elas vão ser utilizadas como se o Testing já fosse um Stable. Só que um Stable futuro. Então, está aqui, entra o programa, passa para o Testing. Aí, as atualizações acontecem. Por exemplo, programa Full, versão 1 chegou, passou para cá. Versão 2 chegou, passou para cá. Então, o Testing vai estar constantemente também em atualização. Só que com um atraso em relação ao Unstable. E também com alguns critérios a mais de rigor do que pode permanecer aqui, do que ter que sair daqui, sair do repositório do Testing, etc. E, há dois anos, mais ou menos, acontece o que a gente chama de freeze. E, nesse freeze, acontece também uma coisa muito interessante. O Testing, que é uma preparação para o Stable, que é o que vai ser o Stable no futuro, ele é congelado, como o nome diz aqui, não sofre grandes mudanças e apenas os bugs começam a ser trabalhados. O próprio Unstable para de receber programas que vêm de fora por um tempo. Ele dá uma pausa nessa loucura que são as atualizações constantes e tudo mais. E, basicamente, o que você vai ter é que o Unstable e o Testing vão ficando cada vez mais parecidos, até que acontece o lançamento do Stable. Ou seja, o Buster passa a ser o antigo Stable e o Bullseye, que hoje está como Testing, passa a ser Stable. Nessa hora do lançamento, é muito interessante, porque o Stable, Testing e Unstable têm, basicamente, os mesmos programas do repositório. Alguma coisa difere. De fato, realmente tem diferenças. Exemplo, agora, no mês passado, foi o lançamento do Buster, estava tudo mais ou menos igual, mas o Buster não tinha, por exemplo, o Firefox. O Firefox quanto? A última versão do Firefox. Ele tinha o Firefox ESR. Se você tentasse instalar mesmo no Testing, você não conseguiria. Enquanto ele ainda era Testing. Então, essas coisas são realmente diferentes. Tem alguns detalhezinhos diferentes, mas, basicamente, é uma situação onde você tem tudo mais ou menos na mesma versão. Stable, Testing e Unstable. Terminou o Freeze, porque foi lançado o Stable seguinte, no caso aqui, o próximo será o Bullseye. Aí, as coisas começam a ficar uma loucura aqui no Unstable, que começa a vir atualização, que fica atualizações atrasadas, coisas de, às vezes, até dois, três meses. E é uma loucura a quantidade de atualizações que acontecem aqui. Então, está entendendo? O Unstable é uma distribuição que está sempre mudando e nunca vai chegar ao lançamento X. O Testing é que vai recebendo essas atualizações que vêm através do Unstable para se tornar, no futuro, o Stable. E assim é o ciclo, e o ciclo continua no Debian. Isso aqui é bem rapidinho, existem vídeos muito legais. Eu vou deixar na descrição o vídeo descrevendo isso aqui, do professor Elberto. É um vídeo fantástico, vou deixar o link aí. Vocês têm que assistir, porque é muito bom para entender como funciona o Debian. Isso aqui é apenas uma explicação rapidinha, superficial, de como a coisa funciona. Aí vem a pergunta de sempre. Mas o CID é instável, como é que você vai usar isso? Mas o que é instável? Como eu falei lá no começo, problemas acontecem se você usa a mesma distribuição durante dois, três anos, sem atualizações, no caso, atualizações radicais, no caso de uma LTS. Mas, mesmo assim, uma atualização já aconteceu comigo, sei lá, de Schorg para A, numa LTS. Isso nunca aconteceu comigo no CID. Agora, existe a instabilidade intrínseca do sistema e existe a instabilidade que você coloca no sistema. Então, se você é um cara que está sempre experimentando, botando coisa nova lá, e coloca tudo quanto é programa, e experimenta tudo quanto é dica da internet, e, claro, você vai destruir o seu sistema. Ele é instável por sua causa. Porque, além da instabilidade natural dele, tem você. Entendeu? Então, esse é instável é uma coisa muito relativa. Depende muito do que eu uso. Depende muito do meu comportamento. Agora, tem um detalhe. Os programas são compilados na máquina do mantenedor do pacote, como a gente viu aqui. É o mantenedor que compila e manda para cá. Então, aqui a gente pode ter alguns problemas em relação a isso. As novas versões de programas, outro problema, novas versões de programas também podem trazer novos bugs. Novos bugs. É óbvio, é uma evolução, o programa está lá, tem novas funcionalidades, mas, às vezes, puxa uma coisa para aqui, descobre outra lá, e acaba dando um probleminha. Mas, se você está usando o SID, e você já sabe desse problema, tem como contornar. A gente vai ver isso daqui a pouquinho também. E, como eu já falei antes, opa, carro aqui na frente, escapamentos, caramba. Como eu já falei antes, de certo modo, a função do SID é mesmo quebrar. Porque é lá que a gente vai ver se tem um bug, e esse bug vai ser reportado, vai ser corrigido, o programa vai ser melhorado, o pacote vai ser melhorado, vai voltar para o repositório, vai chegar no teste, e quando esse teste virar, não chegar, quando esse teste virar stable, aí você vai ter um programa, um sistema super sólido, super estável mesmo. Então, a função dele é meio que campo de testes de tudo que chega. Então, sabendo disso aqui, essa é a instabilidade natural do SID, sabendo que essa é a instabilidade dele, o que você coloca mais ali na sua forma de usar é que vai dar mais ou menos instabilidade ao sistema como um todo. Então, essa instabilidade do SID está diretamente ligada aos nossos hábitos de uso do sistema. Isso vai ter um papel muito maior do que a própria, sei lá, turbulência de pacotes, inversões e tudo mais. Atualizações, principalmente. Aí o pessoal sempre pergunta, está legal, mas o teste não é mais estável? Por que você não usa o teste? Por que não o teste? Bom, faz sentido a pergunta, porque o teste tem os mesmos pacotes do SID com uma defasagem média de cinco dias. Está sujeito aos mesmos riscos do SID. Ou seja, em cinco dias, não foi detectado nenhum bug e tudo mais, mas, sei lá, em 20 dias esse bug aparece. Então, os riscos são basicamente os mesmos. Agora, por causa justamente do que eu acabei de falar, mas apareceu um problema 20 dias depois, um mês depois, às vezes a gente fala de bug, mas até licença é causa de bug no Debian. Então, sei lá, descobriram que puseram uma licença que é incompatível e o programa sai. Sai do teste. Do SID, se você já instalou, tranquilo, se você tentar instalar, não vai conseguir mais. E no caso aqui do teste, aí vai ficar mais complicado ainda. Então, não é só esse tipo de problema, não. Existem várias situações onde os pacotes desaparecem. E não cabe aqui no nosso vídeo dizer isso. Mas acontece muito mais frequentemente dentro do teste do que no SID. Decidiram que, de repente, o mugshot, que é um programinha que tira foto, que tira foto, não, que determina qual é a fotinho que aparece no menu whisker do XFCE. O mugshot. Tem outras finalidades, mas uma delas é essa. Ele não tem que existir mais no teste. Então, ele sai e não volta, mas ele continua lá no SID. Eu não sei por quê, qual é a justificativa. É difícil a gente encontrar, às vezes, a justificativa das coisas, mas acontece. E quando acontece, é mais comum acontecer do teste, porque o teste vai virar stable, do que acontecer no SID, que é mesmo um campo de provas. Às vezes, as coisas continuam por lá até aparecer uma solução. Entendeu? Então, se você não quer lidar com isso, também é mais um ponto para não usar o testing. E nem sempre, que é um argumento que o pessoal usa muito, mas o testing, pelo menos, tem atualização de segurança. Não. Nem sempre. Isso está sempre em debate, muda toda hora. Hoje mesmo, não tem atualização de segurança no teste atual, que é o Bullseye, o futuro stable. Se um dia vai ter, eu não sei. Agora, o que é atualização de segurança? Não sei uma atualização que, eventualmente, também vai chegar lá no SID e vai passar a compor o próprio programa. Ou seja, a atualização de segurança vai acontecer lá, de repente, no upstream, ou seja, no desenvolvedor daquele programa, e depois vai passar adiante. Primeiro, receber essa atualização de segurança vindo do desenvolvedor vai ser o SID. Então, o SID é capaz de receber atualizações de segurança antes mesmo do testing. Isso é o que eu tenho observado. Pode não ser fato, sempre, mas é o que eu tenho observado. As atualizações de segurança que atribuem, que o testing tem, não tem hoje, e quando tem atualização de segurança vindo do upstream, do desenvolvedor, primeiro chega no SID. Ok? Então, se é tudo isso aqui, isso é tão parecido, por que não usar o SID de uma vez? É a minha filosofia, é o que eu penso. Foi por isso que eu decidi. Eu cheguei a utilizar o testing durante, como eu falei para vocês, dois anos testando, eu testei em cima de testing e em SID. E eu tive muitos problemas com testing e nenhum problema com o SID. Isso foi decisivo para mim. Aí o pessoal pergunta, mas espera lá, é muito instável e tal, por que você não faz um híbrido? Só um pouquinho, deixa eu só molhar aqui as palavras. Vou mudar aqui o slide. Só um minutinho. Pronto. Então, por que eu não uso um híbrido? Ou seja, o testing junto com o SID, que é uma prática que muita gente faz. E pior ainda, por que eu não uso o stable com pacotes do testing e do unstable? Cara, essa é a forma mais fácil de quebrar o Debian. Porque misturar pacotes, pelo nome, parece uma coisa simples, mas os chamados metapacotes, que, na verdade, são pacotes que não têm nenhum binário lá dentro. Ele tem só dizendo o seguinte, tem que baixar tal pacote, tal pacote, tal pacote. E ali você tem toda uma ramificação de dependências, que você pode até puxar uma coisinha só, mas essa uma coisinha vai arrastar um monte de outras coisas que vão, no efeito quase que de cascata, mudar todo o sistema que você está usando atualmente. Então, esses híbridos realmente não enchem os meus olhos. Está legal? Existe um jeito certo de fazer isso sem quebrar obrigatoriamente? Não, tem. Eu conheço o cara, que é um dos grandes divulgadores e colaboradores do Linux em geral aí na internet, que é o Lobo. Ele usa híbrido, testing híbrido. Testing mais unstable. Ele ensina a fazer isso, ele ensina a trabalhar com isso em segurança. Agora, eu tenho certeza que ele não é um cara que está pegando tudo quanto é programa mais novo e colocando na máquina dele. Ele está usando coisas que realmente são, sei lá, não tem outro jeito preciso, ele utiliza este método. Eu conheço pelo menos quatro métodos para fazer esse tipo de coisa, pegar uma release menos recente e puxar coisas mais recentes para ela. E eu digo para vocês, quais são essas quatro formas que eu conheço? Eu conheço a compilação do programa a partir do código-fonte, eu conheço o backporting, que não é o backporting oficial do Debian, é outra coisa. É você mesmo baixar programas pelo repositório, só os fontes, compilar na sua release atual, na disposição que você está usando, e criar um pacote .debian para ele e executar. Fica um pouco mais fácil de controlar. A terceira forma que eu conheço é a que ele usa, que é o chamado pinning, o método onde você inclui vários repositórios dentro da sua search list e, através do pinning, você vai dando prioridade de atualização para eles. Ele coloca a configuração que vocês podem ver aqui nesse artigo, aprenda a usar o Debian testing híbrido, essa configuração dele é muito boa, é muito razoável e, realmente, bastante segura, mas não garante 100% de estabilidade para quem chega lá e não sabe lidar com a... quebrou uma determinada coisinha, não sabe o que fazer, esquece. Então, aqui é uma das melhores referências sobre o assunto. E a quarta, que eu conheço, é você baixar o Debian pronto, o .debian, o pacote .debian pronto, pronto, lá do Packages, por exemplo, do site do Debian. Baixar do repositório o .debian, botar na sua máquina e rodar, enfim, sem você ter compilado aquilo. Então, são quatro opções que eu conheço de trabalho aqui. Deve ter mais. Eu conheço essas quatro. E todas têm suas vantagens e desvantagens. Mas não fazem parte desse nosso papo aqui. Essa chamada de híbrido é quando você coloca um monte de repositório no Sucilist e prioriza isso, utilizando o que a gente vai ver depois também, que é o pinning. Eu vou deixar esse link na descrição para quem quiser depois dar uma olhada. Vale muito a pena, porque o cara realmente manja de Linux. Vamos lá. E por que, então, que eu uso o SID? Que é aqui. Primeira coisa, que está em ordem aqui, mas não é ordem de importância, não. Eu coloquei porque eu fui lembrando das coisas. Uma das situações é para poder colaborar com o projeto, como usuário, reportando bug e tal, essa coisa toda, porque eu estou testando as versões mais recentes dos pacotes que entram nesse repositório do SID. Então, como chega lá primeiro, eu vou instalar primeiro, do que a maioria das pessoas, nós somos mais ou menos, aí eu calculo chutando, aí não tem nenhum estudo. Os 2% dos usuários são usuários de SID, ou tem o SID instalado em uma máquina virtual para esse efeito, de receber o programa novo e fazer os testes, experimentar, reportar bug, enfim, relatar problemas, discutir com os desenvolvedores, com os usuários a respeito. Isso é uma forma de colaborar. Isso tudo são contribuições que você pode dar para o projeto. e pagar por uma coisa que você recebe de graça e com uma qualidade lá em cima. Outra coisa é pelas melhorias que as versões mais recentes de alguns programas que eu uso vêm oferecendo. Sei lá, às vezes um detalhe besta, uma opção a mais que vai aumentar a minha produtividade. Em vez de usar o híbrido ou o teste em que tem todas essas situações que eu realmente não conseguiria administrar no meu dia a dia, eu prefiro colocar uma stable de uma vez. Está certo? Ou então ficar sem essa funcionalidade. E, é claro, que usando o SID, de quebra, eu tenho a melhor distribuição probably release para as minhas necessidades. Lembre-se que eu tenho poucas, eu trabalho com poucas áreas, eu trabalho com tradução, então eu preciso de editor de texto, eu preciso de um bom programa e player de música, de vídeo. Eu trabalho também criando música, então alguns programas de criação musical, de edição de áudio. Eu também trabalho com desenvolvimento, eu preciso de editor de texto, eu preciso basicamente de terminal. Enfim, para a minha necessidade, para a minha forma de usar o Linux, o Debian SID se encaixa perfeitamente como uma opção de rolling release. Até porque eu já não aguentava mais, já estava de saco cheio de ficar mudando de versão a cada lançamento. Eu já cansei dessa rotina de baixar ISO, instalar a versão nova, ver o que mudou. Não. Vamos lá, vamos continuamente, na transformação contínua, a experiência fica um pouco mais interessante para mim. Está legal? Mas eu estou falando que tem que fazer o direito, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quais são essas práticas? Qual é a rotina de quem usa o SID? Basicamente, é quase que uns dez mandamentos aqui, mas eu vou tentar ser rápido. Primeiro, monitorar todas as atualizações quanto a pacotes removidos ou conflitos. Basicamente, a sua preocupação como usuário do Debian SID é quanto às atualizações. As instalações são tranquilos, os programas estão lá, funcionam, eles não vão ficar quebrando toda hora. Mas, quando acontece a atualização, aí o risco é grande. E como existem correções constantes, às vezes, uma biblioteca deixa de existir e tal, e se você fizer uma atualização daquela que a gente chama de full upgrade, esse tipo aqui, ou dist upgrade, o que ela faz? O apt vai ver o que conflita, o que não conflita, e se tiver algum problema, ele vai chegar e vai remover algum pacote. Ah, porque, sei lá, acho que, não sei se era o MyPaint, mês passado eu estava tentando instalar, e tinha uma biblioteca do Python que ele precisava, e se ele instalasse essa biblioteca, para você ter uma ideia, ele tirava o GIMP. Eu tive esse problema no CID, não, eu tive esse problema no stable, eu reportei esse bug. Se eu instalasse uma determinada biblioteca, ele removia o GIMP. Se não fosse esse meu hábito de prestar atenção, eu ficava sem GIMP. E não ia saber por quê. Não está entendendo? Então, o full upgrade, ele, 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 deixa eu ver aqui se eu mostro aqui, olha aqui, vamos lá, vou abrir um terminalzinho aqui, se eu fizer agora, um sudo apt update, olha lá, eu tenho 11 pacotes que podem ser atualizados. Eu vou simular aqui o full upgrade, então é apt full upgrade menos s. Por que eu estou fazendo sem sudo e com menos s? Menos s é simulado. Então, eu não preciso nem colocar o sudo. Ele vai mostrar o que aconteceria se eu fizesse isso. Então, está aqui. O que me interessa é essa linha aqui. Vamos ver. Não estou achando a linha que eu estou procurando. Aqui, os pacotes a seguir serão removidos. Limp o kit back-end, libc s6 e tal. Esse aqui não vai estar, mas esse aqui seria o removido. Mas eu estou achando o resumo. Ah, aqui. Desculpa, gente, que eu fico meio vesgo com o microfone aqui na frente. ele muda o meu foco dos meus óculos. Aí eu... Deixa eu aumentar aqui para vocês verem. 11 pacotes atualizados, um pacote novo instalado, dois a serem removidos e zero não atualizados. Ou seja, ele vai atualizar tudo o que precisar e se precisar remover coisas, ele vai remover. E você fica sem saber. Está legal? Então, o full upgrade e o disto upgrade tem essa característica padrão. Um upgrade normal, ele já faria diferente. deixa eu limpar aqui para mostrar para vocês. Eu fiz aqui o update, agora eu vou fazer uma simulação do upgrade, também sem sudo e com o menos S por causa da simulação, para ver o que aconteceria. Então, está aqui. Nessa situação, sete pacotes atualizados, zero novos instalados, zero removidos e quatro não atualizados. Ou seja, ele vai reter esses pacotes que causariam remoção de outros pacotes para que eles não sejam atualizados. Então, esse é um cuidado básico para quem usa o SID. Não faça o full upgrade nem o disto upgrade. E se fizer, tem uma opção que é... Eu esqueci o nome aqui da opção, é no remove, sei lá, alguma coisa. Eu nem uso porque eu já não faço mesmo. Desculpe. Então, como eu estava dizendo, esse é o tipo de preocupação que você tem que ter. E é o tipo de regra que você vai ter que tomar também na sua vida. Então, vá lá. De usuário, é claro. Full upgrade. Para que eu vou fazer? Eu faço o upgrade e pacientemente eu espero as atualizações. Depois, lendo lá os relatórios, se eu achar que vale a pena, eu vou e faço o full upgrade. Mas, como regra diária de uso, nunca. Nunca executar um full upgrade. E também nunca utilizar atualizações automáticas. Atenção vocês aí que usam essas lojinhas do Gnome, do KDE, eles vêm... Eu acho que o XFCE também tinha alguma coisa assim. Não lembro. Mas que tem o unattended upgrades. É um pacote que vai realizar, vai baixar pacotes, outros pacotes atualizações automaticamente, no background, alguns até vão fazer atualizações sem você saber. Isso no estável é tranquilo, não tem problema, é um recurso muito interessante. Mas, no caso do unstable, isso aqui que eu falei para você do full upgrade, se é para remover coisa, ele vai remover, você só vai saber depois que removeu. Se é que o seu sistema vai ligar. Depende do que você tenha instalado. Então, atualização automática foge disso. Se fica de olho, se você está usando o Gnome e CID, provavelmente essas atualizações automáticas estão ligadas e você vai ter o seu sistema modificado muito radicalmente de uma hora para a outra. em falar em modificações radicais, é bom atualizar regularmente o seu Debian CID, porque uma diferença de versões muito grande também causaria uma chance de conflitos de base de dependências muito grande, mas também não é para fazer todo dia. Eu costumo utilizar uma regularidade que vai de três a quatro dias, no máximo uma semana, porque é muito fácil chegar a 250 pacotes a serem atualizados muito rapidamente. É CID, muda toda hora e a galera trabalha mesmo. Mas também não é para fazer todo dia, não. O negócio é deixar um intervalinho de quatro, porque é o tempo que levaria mais ou menos para descobrir algum bug. Lembra que eu falei para vocês que o intervalo do... Deixa eu voltar aqui. Aqui, os pacotes passam no unstable para o teste no intervalo de mais ou menos de dois a dez dias. Esse seria o tempo para achar algum bug inicialmente. Então, você também já ficaria, vamos dizer assim, seria poupado poupado de uma surpresa ou de ser oprimido. A menos que você esteja testando e, evidentemente, você quer que ele quebre para você poder reportar esse bug. Essas são as pessoas que vão evitar que esse pacote vá para o teste ou, enfim, está certo? Então, esse período é o que eu recomendo ou o que eu aplico para mim. Eu não recomendo nada. Eu aplico para mim. Outra coisa, preferir ambientes gráficos menos complexos e com menos dependência. Todo mundo sabe que eu uso o I3, Openbox e XFCE. XFCE já é complexo demais para efeitos de CID, vá por mim. Mas ele não muda tão frequentemente. Agora vai mudar mais, porque eles estão mudando o ciclo de desenvolvimento deles de quatro anos para seis meses, para um ano, na verdade. seriam dois lançamentos anuais, sendo que o lançamento de número par seria o lançamento estável. Então, isso tudo vai chegar com a mesma velocidade aqui no Devenseed. Já não é como antes, quatro anos para chegar uma mudança. Dois anos para chegar no 12,5. Basicamente foi isso. No 14,2. eu falo que ideia é essa? Por que eu estou falando do 12? É 12 mesmo. Era 12,5. Isso mesmo. Exatamente. O XFCE é 12,5. Não falei besteira, não. Levou dois anos para chegar. Então, agora vai ser complexo demais, porque o ciclo deles vai mudar e vai ficar mais rápido aqui para a gente. Mas eu uso mesmo o I3. No máximo, o Openbox, se eu quero uma janelinha tradicional para trabalhar. Está certo? Por que eu falo isso? Já viram como é que é aquela árvore de dependências? Todo o conjunto de pacotes que tem em um KDE, por exemplo, são centenas de milhares de pacotes para fazer um KDE funcionar. Porque é tudo quebradinho, tudo separadinho, cada coisa faz um trabalho específico, o que é muito bacana. mas imagina se uma coisa dessa muda no monte de todas essas atualizações do SID. A gente está lascado. Nenhuma coisa que nome. É muito complexo para você ter atualizações tão constantes. Então, é melhor esperar e usar esse tipo de ambiente em situações mais estáveis. Não dá para usar? Também, claro que dá, mas, como eu falei, é tudo um risco calculado. Você vai pesar os prós e os contras e vai decidir. Bom, agora, outro remédio muito legal é a informação. Então, você pode acompanhar as listas do Debian, os mailing lists, para saber de algum problema que pode acontecer em algum programa, alguma atualização. O próprio Package Track, para saber se o programa que você usa está entrando no teste, está saindo do teste, foi aceito no Asstable, no SID. E eu vou deixar esses links aqui para vocês, vou mostrar aqui mais rapidamente, mas também vou deixar na descrição do vídeo que é mais interessante. Porque a informação é outra ferramenta para quem usa o SID. Agora, eu vou pular essa porque eu vou falar da última aqui, que é ter sempre a mão pendrive de recuperação, isso vale para qualquer distribuição. Então, mantenha um pendrive que você possa dar um boot, recuperar, fazer um backup e reinstalar o seu sistema. Não custa nada fazer isso e é um conselho que vale para qualquer distribuição. Agora, existem formas também de você evitar que os programas que você está usando, que estão em uma versão bacana, que você não quer que mude e você evitar que eles sofram atualizações, que é o processo do PIN, que é o que se utiliza aqui para fazer os híbridos também. Mas aqui, no caso, especificamente, para você fixar. Por exemplo, eu vou mostrar aqui, agora, vou dar uma introdução ao PIN rapidamente, para vocês entenderem essa minha regrinha. Vamos lá. O PIN nada mais é do que uma configuração que você faz em um APT, que é chamada dessa pastinha Preferences, ou Preferences, onde você, através de um arquivo de texto, você, que tem essa sintaxe aqui, você vai determinando o que tem prioridade na hora de fazer uma atualização. Inclusive, a prioridade de não ser atualizada. Está certo? Basicamente, é o seguinte, você escreve grupinhos de três regrinhas, onde você diz qual é o pacote de que você está falando, qual é o atributo dele que vai ser PINado, ou seja, PINar é espetar, qual vai ser espetado ali, e qual é a prioridade desse ESPIT, desse PIN. Bom, digamos que eu queira PINar o LibreOffice. O LibreOffice, antes do BOS, estava na versão 6.2, se eu não me engano, estava uma versão muito boa, tudo funcionando redondinho, e eu BOBEI. Eu vou mostrar daqui a pouquinho. eu BOBEI, porque na hora que o Buster de testing passou a ser stable, quase no dia seguinte, já veio uma atualização do LibreOffice, já no 3, com release e candidato, candidato e release, enfim, e cheio de bug. Ah, caramba, eu devia ter feito isso, eu sabia que isso ia acontecer, e o LibreOffice é um programa que eu uso muito. então, eu podia ter colocado assim, pacote, LibreOffice, é o nome do pacote mesmo, ou uma expressão do tipo LibreO, Libre asterisco, tudo que tem que conversar com Libre, ou L.O. asterisco, é claro que não casaria com LibreOffice, só estou dizendo que você pode usar esse tipo de coisa, LibreOffice, ou um Libre asterisco, qualquer coisa assim, eu vou mostrar. o que eu vou opinar, a distribuição ou a versão? No caso, eu poderia opinar a versão. E que versão? No caso, 1,2, pontos, 6, 2, asterisco. Colocando isso, ele já ficaria de olho nessa versão, mas com que prioridade? Qualquer coisa maior que mil. E eu vou explicar por quê. Qualquer coisa maior que mil, porque seria prioridade máxima. Ou seja, fazendo esse tipo de regrinha, escrevendo nesse arquivinho aqui, meus pins, qualquer nome que você colocar aí, faria com que, em qualquer atualização, aquela versão do LibreOffice fosse prioridade. E é isso que é o processo do pinning que eu falo no slide anterior. Aqui, pinar versões de programas que você não quer que sejam atualizadas. Isso é possível. E esse é o processo. Eu vou aqui passar rapidamente. Não importa muito essa tabelinha. Eu coloquei para vocês saberem que existe uma escala de prioridade. E que vocês podem conseguir as opções que vocês vão trabalhar aqui com o APT Caché Policy. Um dia talvez eu fale sobre... Um dia talvez não. Eu estou programando fazer um vídeo só sobre pinning. E a gente vai falar do APT Caché Policy. Mas, basicamente, é como vocês têm as informações tanto para release e versão e quais são as prioridades atuais de um determinado pacote. Ou até do seu repositório, do seu socialiste inteiro. Vocês podem fazer uma experiência. APT Caché Policy. Eu fico agoniado por quando eu não posso mostrar. Então, vamos lá. APT Caché Policy. Olha aqui. Isso aqui, o status do cachê de pacotes. Aqui seria a prioridade. O padrão é 500, 100 é menor. Está certo? E aqui, release a não. Não me entendam mal. Aqui, vamos pegar esse. Dropbox, que ele se instalou aqui. Está vendo? Tem toda uma série de informações. Eu quero pegar o padrão aqui. CDM é 4. Contrib. Quero o main. Ah, por lá embaixo. É o último, serão os primeiros. Está aqui. Esse é o que me interessava. Está ok? Aqui. Vocês já vão ver. Muito assim. Release ou igual a Debian. Lá naquele parâmetro. Deixa eu voltar lá. A que release ou igual a Debian. É exatamente isso. A origem lá. Certo? Ah, isso aqui que se usa mais. Ah, E depois com um valor de prioridade. Tudo isso vem aqui do apt-caxê policy. Então, isso que eu quero falar, que eu estou falando. E se eu quiser fazer o do LibreOffice? Então, apt-caxê. LibreOffice. Acho que é assim. Não escrevi nada. Errado. Oh, desculpa. Policy LibreOffice. Apaguei sem querer lá. Deixa eu limpar aqui para mostrar melhor. Está aqui. Eu não queria essa versão, mas é o que está. Um som de 3.6.3. Eu queria que ficasse na 6.2, mas eu perdi. Perdi o bonde, literalmente. Então, aqui eu tenho a instalada. Candidato. Ou seja, não tem nenhuma versão nova se candidatando. na tabela de versão, essa aqui está com prioridade 500 também, que é uma prioridade média. Deixa eu voltar lá. O que é 500? O que esse 500 significa? Entre 101 e 500, a versão é instalada, a menos que exista uma versão em outra distribuição ou que a versão instalada seja a mais recente. Ou seja, é a prioridade normal de trabalho. numa prioridade maior que 1.000, não 1.000, maior que 1.000, ou seja, 1.000 e 1 em diante, não importa se vai representar um downgrade ou se tem alguma coisa menor ou mais recente na minha distribuição atual, ele vai ser mantido ou instalado naquela versão que eu determinar aqui. Isso vai ser um assunto para um vídeo só sobre pinning. Mas tem mais um detalhezinho aqui. Isso foi o que eu falei sobre o LibreOffice. Eu devia ter feito isso aqui antes da virada do Buster de teste em price table. Isso teria me poupado muito problema com o LibreOffice. Manter aqui. Então, repetindo, prioridade 1.000, a versão 6.2 seria mantida mesmo que já existisse a versão 6.3 no repositório de SID. O pinning, eu usei a expressão no exemplo ali, no caso com um asteriscozinho ali, porque às vezes você não sabe qual é o complemento, mas você sabe que era 6.2, não importa, qualquer coisa. mas ela podia ser 6.2.1.1.1, ou seja, podia ser literal. Isso para efeito de atualização. Normal, sem bug. Mas, no caso de bugs, eu não preciso fazer isso manualmente, e é um dos recursos que você faria de ter um bug, você sabe que uma versão de uma determinada, do LibreOffice mesmo, está com bug, você vai manter para ele não ser atualizado. Mas como é que você sabe disso? Então, entra o décimo mandamento, se vocês olharem lá, aqui são nove, são nove regrinhas que eu uso, e a décima, o décimo mandamento do meu Devon SID seria esse aqui. APT List Bugs. Tem que ser instalado se você usa o SID. Logo na instalação do SID já providencia. Tudo APT install, APT List Bugs. Por quê? Esse camarada, ele vai consultar o BTB, eu esqueci de botar o S aqui, o BTS, que é o Bug Track System. E vai interromper o upgrade na sua máquina para informar que tem bug naquele pacote que está sendo atualizado. Vocês já viram acontecer isso aqui no canal. E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele permite impedir que essa atualização seja realizada. Se é uma instalação nova, às vezes, normalmente a gente deixa até passar. Dependendo do bug também, porque inutilizar também não adianta. Tem que ler, não adianta colocar o APT List Bugs e não ler. Mas ele permite que a instalação ou atualização seja realizada. Digamos que você já tem o camarada instalado e está tendo uma atualização e essa atualização traz um bug. E esse bug já está relatado no Bug Track System do Debian. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai ler esse relatório, ele vai me informar, vai paralisar a instalação e se eu barrar, se eu resolver não prosseguir, não instalar esse pacote, ele automaticamente vai criar um arquivo de pinning para mim, lá naquela pastinha que eu mostrei para vocês. Aqui, o APT, preferências dele, vai criar também aqui, se não me engano, se chama List Bugs Pin, ou alguma coisa assim. Tem um nome certinho que vocês podem consultar e manualmente mexer e tal. Não deve, mas se vocês estão usando, devem confiar nele. Mas, basicamente, ele vai criar para vocês. Agora, mais do que criar, o mais interessante é que, além de criar, ele vai ficar de olho nesse bug para vocês e se o bug for resolvido, se ele sair da lista negra, ele automaticamente vai liberar também. É muito legal esse APT List Bugs por isso. Ele, basicamente, ele toma conta da distribuição para você. Você só tem que ter o trabalho de dar ouvidos a ele, ou seja, de ler o que ele está informando e consultar que todo bug tem um número. E ver se esse número realmente é alguma coisa com que vocês devem se preocupar ou não. Como eu falei, muita coisa de bug no Dev é bug de licença. E isso também vai aparecer aqui. Então, vamos dar uma olhada direitinho, ver se vale a pena, se não vale, prosseguir. Está certo? Esse cara é realmente o braço direito da gente que usa o Dev and Seed. Foi realmente depois de eu conhecer o List Bugs que eu comecei a ficar tranquilo no uso do Dev and Seed. Muito bem. E, para encerrar aqui o nosso papo, esse show and tell, é como instalar o Dev and Seed. Na verdade, você não instala. Porque não existe uma imagem de instalação pronta, tipo, tem do Testing, tem do Stable, mas não existe uma do Seed. O que você faz? Basicamente, o que você tem que fazer é baixar uma ISO do Testing, seja qual for, alterar o Sucilist e atualizar. E é basicamente o que eu estou mostrando aqui. Eu peguei lá o Sucilist que veio na instalação do Testing e deixei só essas duas linhas. Seed, Main, Free, Main, Non-Free, Contrib, tanto faz, vai ter Non-Free e Contrib, mas basicamente tem que trocar Testing ou Bullseye por Seed ou Unstable, como vocês estão vendo aqui nessas duas últimas linhas. Feito isso, atualiza, você já tem o Seed. Simples assim. E eu vou mostrar aqui agora para encerrar mesmo, que essas listas aqui são as que eu considero, esses sites e listas são as que eu considero essenciais para acompanhar. O Devel, porque é a lista de desenvolvedores, muita coisa passa por lá, muita discussão sobre o pacote que vão chegar logo ali no Seed para a gente. BTS, que é o... Aqui, tudo que é bug recebido e acompanhado passa por essa mailing list, então você vai receber direto no seu e-mail. São, aliás, duas listas com muita movimentação. Então, se prepara para criar uma filtragem para não se distrair ou cria uma conta de e-mail só para receber essas notificações, sei lá. Eu mexer nos filtros aqui no meu e-mail, mas seria uma alternativa também. Para ficar bem informado. E o Package Tracker, que também manda e-mail para a gente, mas você tem que subscrever para cada programa que interessa. Eu já fiz isso para o Dini, por exemplo, que estava com o plugin, os plugins travados durante o freeze, e eu fiquei ansioso, porque basicamente o Dini sem os plugins, o Dini é bom mesmo sem plugin, mas com os plugins é que ele realmente fica bacana, o editor de texto que eu uso. Dini. Então, o Dini, o próprio XFCL, eu fico acompanhando, o Synaptic, principalmente na época que estavam querendo tirar o Synaptic, por causa do Weyland, Shorg, essa coisa toda, e ele não se dá bem, parece com o Weyland, eu não estou acompanhando mais para saber como é que está a situação, mas na época era importante para mim, eu queria saber, e eu subscrevi. é uma coisa que acontece sempre, você ter as notificações de mudanças que podem ser importantes para você que usa o Seed. Então, eu vou colocar esses links também na descrição e a gente vai encerrar o nosso vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido ou compreendido basicamente a minha escolha. Se vocês quiserem se aprofundar no assunto, existem uns vídeos também do pessoal do Deben, de algumas palestras antigas, de dois, três anos atrás, que também são muito legais de assistir. E vamos aguardar porque vem muita novidade por aí. Eu fiquei uma semana e meia basicamente sem produzir nada por causa do problema de saúde. Estou retornando hoje até com um pouco de dificuldade, mais estamos fazendo aqui um trabalho que a gente se propôs a fazer e vem aí mais coisas sobre o APT Pinning, vem mais coisas sobre o XFCE 414 no Debian Stable. Eu vou falar mais sobre aqueles quatro métodos. Aliás, são, os quatro métodos são o assunto desses vídeos que eu estou preparando, que é justamente como você ter pacotes que estão lá no Unstable ou que estão nas suas versões mais novas dentro do Debian Stable. Enfim, vem muita coisa interessante. Eu tenho uma pá de scripts aqui também de customização que eu quero passar para vocês. Tem gente me pedindo a beça para falar de LXQT. Eu vou falar do LXQT, apesar de não ser uma das minhas, um dos meus ambientes favoritos. Na verdade, eu tenho tudo contra ele, mas eu vou largar o preconceito para fazer o que for possível. Sim, vou atender a galera e vocês podem pedir outros assuntos que a gente vai pesquisando e trazendo aqui. Mesmo que a gente não saiba muito a respeito, a gente pesquisa e aprende junto. Está legal? Então, mais uma vez, obrigado vocês que colaboraram para a primeira meta ser atingida. Espero que vocês continuem apoiando a gente e aprendendo junto com a gente para a gente ter um alcance maior e mandar essa mensagem aqui de que é legal, é divertido trabalhar, abrir o capô do Linux e mexer e fazer as coisas aqui acontecerem. Está legal? Mais uma vez, obrigado e até o próximo vídeo. Obrigado.